Jacondá, mostra pra mim, Tatinho. É que o pessoal veio, ó, Jacondá alastrou da tal maneira, cara, invadiu nosso território aqui, que... Salve, turminha, beleza? Hoje pescarei diferente, com varinha telescópica, varinha de mão. Tá meu amigo Tatinho. E aí, Tatinho? E aí, pessoal, tudo bom? É Duda Zambal, meu parceiro. Tudo certo, Tatinho? Pegando os peixinhos? Tá, né? Começamos agora, né? Agora são sete e meia da manhã. Aqui o Tietê e o Aracatuba. Galera, vamos ver se eu pego uns peixinhos aqui pra vocês, tá bom? Não sei, porque choveu bastante essa noite, as pernas tacam um pouco nessa época, quando começa a chover bastante assim, dá muita piranha. Vamos tentar. Vê se pega um tucularé, uma tilaca, tá? Pra mostrar pra vocês. Beleza? Pescarei hoje com camarão. Camarão, ó. Camarão de água doce, um pituzinho. Tá bom, galera? Mostrar pra vocês aí. Se pegar, eu mostro pra vocês. Vai, Tatinho. Vai, vamos lá. Tatinho vai tentar pegar um aqui agora. Vamos começar. Jogo com camarão. A varinha dele parece uma... Cipuazera. Opa! Eita! Perdeu, Tatinho. Perdeu. Vamos lá, Tatinho. Manda mais um camarão aí. Estamos aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos, como falei pra vocês. Está aqui perto do... Lá da ilha, né? Lugar muito bonito aqui, galera. Lugar muito ajeitado. Só tá na cara, tá difícil até de filmar aqui. Tatinho vai preparar aqui um camarãozinho e vai pôr pra vocês, Tatinho. Como é que você vai pegar, Tatinho? Quer pegar uma tilapinha? Uma tilapa, Tatinho? Acho que vai ser uma pirainha. Pirainha? Agora tá muito de manhãzinha, né? É. Quer ver? Vamos lá, Tatinho. Catarina. Desse jeito, hein? Cuidado com a mão, que ela é ligeira, hein? É, isso aí. Tem que tomar muito cuidado. Essa Catarina, pra pegar na sua mão, ela é muito esperta, muito rápida. Aí, ó, pessoal. Pega o dente dela. Olha a olhosa. Você acha que morde? Você acha que dói ou não? Ah, mas dói e arranca pedaço. Vamos ver. Pode soltar, Tatinho. Vamos lá, pessoal. Dá pra fazer um caldo com isso aí, Tatinho? Oh! Turminha, vamos lá ver como que é esse camarão? Esse é o camarão de água doce aqui da região. Nossa, né? Esse é o tucutinuzinho número 5, ó. Isso aqui pelo rabinho dele, ó. Pelo rabinho, ó. Olha como que ele fica, tá vendo? Ele fica mexendo. Rapaz, se tiver tilapia, tucunaré, se tiver perto, vai encostar, galera. Se pegar tucunaré, vamos soltar agora. Se pegar tilapia, vamos comer uma tilapinha. Ou fazer um caldinho de piranha mais tarde, ou amanhã. Vamos ver. É jogar, tá puxando, cara. Mas aí tá perdendo muito peixe. Tá vendo o Tatinho aqui? Vamos ver se funciona esse trem aqui. Oh, fi. Certeza que aquelas bocas de velha. Maria Mole. Certeza. Cada um fala uma coisa isso aqui. Isso aqui invadiu nossa região, galera. Isso aqui, ó. Ah, traíra. Uma traíra, cara. Traíra. Olha que delícia, cara. Ah, escapou, cara. Enroscou dando uma bela coisa aqui. Caramba, cara. Uma traíra, meu. Faz tempo que não pega uma traíra, galera. Acender uma aqui. É isso aí. É, eu vou fazer uma. Fazer uma paeira. Olha, tinha uma comidinha lá no rancho mais tarde. Francaipira, hein, Tatinho? Nossa, que delícia, hein. É, tá tão gelando. Faltou só o piqui, né, rapaz? É, o piqui você lembra da última vez. Nossa, pelo amor de Deus, rapaz. Agora meio juvenil. Rapaz, quase acabou com a minha boca. Pelo amor de Deus. E na verdade é que eu não sou... Ô, Tatinho. Olha, mas como tá pegando piranha, galera. Coloquei um castorzinho aqui. Vê se consegue sustentar. Porque tá difícil. Olha lá, mais um. Ô, rapaz. Calma aí, garoto. Ah, tô com o arézinho. Olha que legal, cara. Não. Ah, pegando o arézinho, galera. Olha que legal aqui, é. Olha aí, esse aqui pega de tudo. Camarão pega de tudo, cara. Pega de tudo, de tudo mesmo. Então, ó. Aí, ó. Coisinha linda. Vai lá, garoto. Os caras falam que pescar de varinha assim não é esportivamente. Cara, isso é uma delícia pescar assim, cara. Isso aqui você passa o dia que você nem percebe. Olha lá, ó, ó. Oxi, galera. Que rapaz. Viu como boinha foi embora, galera? O camarãozinho tá aqui. Eu vou pôr o maiorzinho. Agora eu vou pegar um cantulé grande. Olha lá. Tatinho pegou um bichinho ali, ó. Aí ele escapou. Anzol pequeno é terrível, galera. Escapa mesmo. E não estamos cevando, Tatinho. Vai cevando então. Oxe, galera. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Aê, Tatinho. Coisa linda, hein, Tatinho. Rapaz. Esse tipo de peixe aqui, ó. Na nossa região. Jacundá. Mostra pra mim, Tatinho. É que o pessoal veio, ó. Jacundá. Alastrou da tal maneira, cara. Invadiu nosso território aqui que... Né, Tatinho? Ele tem um olho. Ah, ocelo, né? É, ocelo. Vários peixes tem tipo de olho. Tem tipo de ocelo na caudal. Mas, ó, esse peixe na nossa região aqui. Não sei se é a região de vocês aí. Comente aí embaixo no vídeo aí. Tem muita... Essa jacundá, boca de véia. Cabeça de... Não pode falar, né, Tatinho? Melosa. Cada um fala uma coisa, né? Aí na internet. Vejo muita gente falando sobre os peixes. Na nossa região, no Rio Tietê, aqui, cara, é incrível o tanto que tem, cara. Você não tem noção. Colocou camarão com azon no fundo, com chumbadinha no fundo, tchau. Pode esquecer. Falou, galera? Jacundá. Turminha, é isso aí. Vou dar uma pausa na pescaria agora, pra gente comer alguma coisa. Tatinho fez um... O que você fez aí, Tatinho? Sardinha. Sardinha com cebola. Com casca de cebola. Uma azeitona. Pão, hein, rapaz? Da ravioli. Vai, galera. Olha o cebolinha com sardinha, hein? Tem uma laranjinha também aqui. Olha o que é, Tia Ravio. Turminha, isso aqui é bom, rapaz. Espanta pernilongo, carrapato, percebeu, né, Tatinho? Isso é uma maravilha, galera. Cebola com sardinha. Oh, que coisa boa, hein? Obrigado, Tatinho. Ah, hein? Tatinho, certo, hein, mano? Tudo bem, e vocês? Mandar um abraço, amigo nosso aí. Manoel. Bom, Manoel. Um grande abraço, hein? Manoel, lá da... Ele trabalha mesmo? Ele trabalha aqui, trem. Ele nunca vi trabalhando aqui, trem. Manoel trabalha lá na... Vende móveis para padaria no Fabrão. Manoel, abração, parceiro. Beto Lodi. Pessoal do Bar do... Fala Comigo. Todo mundo lá, galera. Miltinho, todo mundo. Elisângela. Falou, turminha. Olá. Olá. Zé Roberto. Ixi, meu irmão Gil. A turminha do Baralho. Abração, turminha. Bar, fala comigo. Saudadei, Marinho. Igreja Paraíso. Abração a todos aí, viu? Curta o canal aí, galera. Turminha. Fala para o rancho. Não está muito legal. O jacundá, rapaz, não deixa a gente pescar. Não encosta tilápia, não encosta nada. O jacundá para pescar assim não dá certo, né, Tadinho? O jacundá tomou conta. Tomou conta, cara. É difícil. Joga o camarão ali, ó. Vê se pega uma tilápia. Ela já encosta. Aí começou a... Está mudando o tempo também. Vendo o tempo de chuva aqui, ó. É melhor sair agora, porque depois estamos um pouco longe de casa. Até chegar lá, meu. Já é uma... Tadinho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Falou demais, turminha. É isso aí. Falou só pra vocês verem como é que funciona. Amizade é amizade, cara. Aí, ó. Indo pra casa, numa boa, encontro meu amigo um minutinho. Vou deixar esse momento gravado aqui pra vocês. Falou? Abração. Falou, Bintinho. Abração. Falou. Falou, xará. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Turminha, acabou a pescaria de hoje, né? Tô aqui no rancho. Só um franguinho aqui, ó. Tem uma panelinha de frango caipira agora aqui. Tá meu amigo Tatinho aqui no agulho. Onde é, Tatinho? Foi gostoso, não foi hoje? Curti nós lá, hein? Foi gostoso, Tatinho? Foi bom, né? É? Um dia maravilhoso, né, galera? Tudo limpinho. É isso aí. Almoço ou janta isso aí? É isso aí. Um frango caipira aqui agora. Tem café na terra. Toma uma coca, né? Uma coca aí. Bora pra casa. Galera, abração a todos aí, viu? Dá uma força pra nós aí. Like, like, like. Like ajuda muito, turminha. Se inscreve no canal aí. Abração a todos. E aí